A sexta mostra de edições independentes de Vila de Conde contou como é hábito com uma feira do livro no piso zero do Teatro Municipal de Vila de Conde uma mostra de flanzinas e livros de autor no bar do teatro e a feira do disco uma parceria Chaputa Records e a parede que seja enorme Goして a vila do Konan e as me muda e as me muda e as lindas e as me muda e as me muda e as me muda a tia e as se muda e as me muda e as me muda No piso 2 do Teatro Municipal de Vila do Conde, esteve patente a exposição Livros Proibidos pela Ditadura, uma parceria da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Música 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 Música